Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Srs. Deputados, muito se tem debatido nos últimos anos sobre resíduos, consequência direta das imposições criadas por este Governo que definem penalizações ao setor dos resíduos em geral. Colocam em causa a sustentabilidade de muitas empresas que fazem do tratamento de resíduos e que colaboram, portanto, e servem muitas outras indústrias e municípios. A TGR tem causado muitas controvérsias e pode, inclusive, é fazer com que metas ambientais, Sr. Ministro, em matéria de gestão de resíduos, fiquem muito aquém ou muito longe de facto de serem atingidas. Vejamos o exemplo da LIMPOR. Mais de 200 milhões de euros investidos sem nenhuma subvenção do Estado. Em matéria de resíduos, no último ano existiram três alterações significativas. Aumento da TGR, impacto superior a 6 milhões de euros na operação da LIMPOR. Contribuição extraordinária do setor da energia. Processo de redução, tanto que, ou do que tem sido feito, a contribuição da produção do impacto, 21 milhões de euros que ele importa, deixará de receber ou deixa de receber. Repito, a operação com estas três alterações torna-se inviável. Todos os resultados, até à data, são reinvestidos na operação futura, com compra de camiões e material necessário. Tudo é posto em causa com estas alterações, Sr. Ministro. Há um déficit de facto de exploração das centrais de valorização energéticas. A lógica não é ganhar dinheiro, mas sim de dar um fim aos resíduos. São uma alternativa, de facto, aos aterros. Na Europa, há 500 centrais de valorização energética. E os países avançados apostam e continuam a apostar nas centrais de valorização energética. Como será compensado o déficit de exploração? Uma das perguntas, portanto, que lhe faço. À data, como sabemos, é pela tarifa que paga pelos municípios de Lisboa e Porto, que têm as taxas mais elevadas. São as que estão melhor preparadas para tratar os resíduos orgânicos. A meta europeia é até de 10% de depósito em enterro. Como vamos cumprir a meta se prejudicarmos as centrais de valorização energética? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Ministro. Faço o favor. Sr. Deputado, pelo que deu o exemplo da Lipor, a visão que V. Exª tem para o tratamento de resíduos tem muito a ver com aquilo que se passava no Porto, mas antes de 1830. Isto é, antes da chegada do D. Pedro IV. Porque é mesmo a visão do século XIX do primeiro quartel do século XIX, a visão que o CDS e V. Exª trazem a esta discussão. Todos os Estados-membros estão a subir a TGR. E é óbvio que Portugal tem até aqui um atraso maior. E confesso que não consigo entender como é que acha que vai haver o maior sucesso na boa gestão de resíduos sem a subida dessa mesma TGR. Não, Sr. Deputado. Nós não somos a favor da incineração. É um facto. E pensei que já ninguém era, para ser franco. Pensei mesmo que já ninguém era. Olha, estou sempre a aprender. Foi até assim a coisa mais significativa que aprendi até agora nesta Assembleia. Ó Sr. Deputado, ao fim de 15 anos, ao fim de 15 anos de um regime garantido, eu nunca confesso, nunca imaginei, que um partido como a CDS viesse defender uma coisa tão contra o mercado. Ao fim de... Não, mas é que é mesmo, Sr. Deputado, não há voto a dar-lhe com todo o respeito e toda a estima, com todo o respeito e toda a estima, e com o tom de voz mais cordato do mundo, acreditando que eu estou mesmo surpreendido com a intervenção de Vossa Excelência. É que, de facto, ao fim de 15 anos de um regime garantido, achou-se por bem ir acabando com esse mesmo regime garantido e fazendo com que as centrais de queima de resíduos, que têm como segunda atividade, embora com uma parcela significativa naquilo que são as suas receitas, a produção de eletricidade. E entrassem paulatinamente no regime de mercado. E mesmo isso fizemos-o de forma muito protegida, porque também achamos que não deve acabar de uma noite para uma manhã. E até as maiores críticas que recebemos foram nesse sentido. Foram no sentido de o fazermos de uma forma tão protegida, nunca da forma como Vossa Excelência o referiu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra ao Sr. Deputado. Faça o favor. As críticas dos municípios e das associações, portanto, são muito significativas. E a TGR acaba por ser aplicada, portanto, diretamente aos municípios. Portanto, foi uma medida, se calhar, para se desfazer, portanto, o PAN. Acredita que, de facto, aumentar a TGR vai aumentar a reciclagem. Como é que vai conseguir alcançar essas metas? Entende que, ao momento desmensurado, a TGR não promove um suposto objetivo de redução da deposição e aterro e penalizar também as populações que, obviamente, vão sofrer aumentos dos preços significativos nas suas faturas. Foram várias críticas feitas por parte dos municípios. Não só a título individual, portanto, vários municípios em si, mas também a título associativo, como, por exemplo, a AML. Mas deixava também uma outra... Relativamente a outro assunto que eu colho aqui, trazer todos os resíduos, que diz respeito ao sistema de depósitos de embalagens não reutilizáveis de bebidas de plástico, vidro, metais, ferrozes e alumínio. Trato ao lixo. O projeto piloto foi financiado pelo Fundo Ambiental, portanto, que não é integrada, a tendência em contra devidamente articulada com o regime de gestão de resíduos urbanos, aplicável ao fundo específico, ao fluxo específico de embalagens e resíduos, de embalagens, na medida em que afastou os sistemas de gestão, portanto, dos furos da sua implementação, portanto, ao atribuir responsabilidades pela sua implementação e gestão aos embaladores e importadores de produtos embalados, de acordo com a Portaria 202, portanto, de 2019. Um exemplo, a Trato ao lixo investiu cerca de 8 milhões de euros, portanto, nos últimos anos, na construção, portanto, de uma central de triagem de resíduos, embalagens, com participação comunitária, agrega 4 municípios, tendo o diminucimento de infraestrutura tido por base de determinados pressupostos de recepção, portanto, de resíduos, com a própria candidatura subjacente ao estudo de habilidade económico-financeira para a própria empresa, com um determinado conjunto de custos e receitas que foram concebidas para, com visto alcance de metas, especificamente definidos em termos ambientais. Assim, estando em curso a definição dos termos de tornar-a obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2022, a pergunta que eu deixava, Sr. Ministro, era, entretanto, de facto, de um fluxo de resíduos urbanos cuja tipologia se encontra na esfera das atribuições de responsabilidades os sistemas dos seguros, importa que os municípios se pronunciem sobre, acerca das suas preocupações e experiências que têm tido sobre esta matéria e contribuir também para a construção, portanto, de uma solução ou de um modelo, tendo em conta a própria sustentabilidade, portanto, do sistema de gestão dos resíduos urbanos. Portanto, daí deixar aqui esta referência e perguntar, não está, ou o Sr. Ministro, porque queixam-se estes subsistemas e seguros e os diversos subsistemas que não são ouvidos, portanto, por parte, portanto, do Sr. Ministro, portanto, daí deixar esta referência. Poderia-vos falar de N projetos pilotos, portanto, que estão a ter enorme sucesso e o Sr. Ministro, na última comissão, portanto, que tivemos, falou dos bons exemplos das práticas que os municípios, portanto, estavam a aplicar sobre esta matéria e que poderiam ser replicados, portanto, a nível nacional, poderia falar do projeto de Mafra, poderia falar, portanto, do projeto, portanto, de Cascais. Mas não está, ou não, de certa forma, portanto, o Ministério a pôr completamente de fora, não os ouvir, não os consultando sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Ministro. Faço a favor. Sr. Deputado, tenho que reconhecer que a sua segunda intervenção foi muito coerente com a primeira intervenção e coerente com uma afirmação que eu já quase me ia esquecer, mas lembrei-me agora, que foi quando a doutora Assunção Cristas era líder do seu partido, tinha, perdão, não era líder do seu partido ainda, tinha a responsabilidade do ambiente, que eu também não tenho a lata a dizer que ela foi Ministra do Ambiente, tinha a responsabilidade do ambiente e disse que não vale a pena fazer recolha separativa, que as depois juntam tudo, não é? Lembro-me, de facto, dessa afirmação extraordinária e, olha, pensei que já tinha esquecido e veio-me agora à memória. Ó Sr. Deputado, a sua preocupação é mesmo juntar tudo para queimar, é juntar tudo para queimar. Olha, em primeiro lugar, ó Sr. Deputado, a TGR não é para os resíduos, a TGR é sobre os resíduos que vão para aterro e também para os que são incidrados. Portanto, tudo aquilo que for separado, tudo aquilo que não chegar, não paga TGR nenhuma, paga zero de TGR. E por isso é que é tão importante nós estabelecermos estas novas regras. Ó Sr. Deputado, sim, tem toda a razão, os sistemas de depósito a virem existir, e estamos muito empenhados em que isso venha a acontecer dentro do prazo que está previsto, vão, sim, retirar alguns resíduos aos segerus. Mas ainda bem que assim é, não tenha só essa preocupação, porque se a V. Exª só tem essa preocupação, não fala ao mesmo tempo de metas de gestão de resíduos, porque é completamente impossível falar disso. E agora, com toda a franqueza, nós sabemos bem, sabemos bem que temos que ouvir e temos ouvido abundantemente os mesmos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos. Sr. Deputado, aqui a melhor solução é mesmo o pay-it, o pay-as-you-throw. A única forma de nós termos aqui valores justos para aquilo que é o pagamento que é feito relativamente aos resíduos e que protege naturalmente e que reduz a fatura de quem, perdão, de quem, enfim, do custo das famílias, porque obviamente todos somos produtores de resíduos, é mesmo a separação daquilo que é o pagamento do lixo através da fatura da água. E é isso que está previsto até 2025. São esses os bons exemplos de que eu falei. Guimarães é um deles e que é absolutamente fundamental, porque temos mesmo que garantir que paga menos quem reutiliza e quem recicla mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faça a favor, Sr. Deputado. Sr. Ministro, então a solução, pelo que está aqui também a apresentar, será pelo cenário das grandes perfícies comerciais e através dos supermercados, de poder comercializar estes resíduos de embalagens, portanto, não reutilizáveis, não sabendo depois também como é que eles irão fazer o transporte, tem que haver uma entidade certificadora, como é que se faz esse transporte e o levantamento desses mesmos resíduos. Poderíamos falar destes, das embalagens não reutilizáveis e bebidas depositadas em máquinas, uma vez se tratam de resíduos urbanos, cuja gestão se encontra acometida aos municípios e aos segurus, portanto, está mas é sobre isto que é retirar completamente do sistema ou aliar completamente do sistema portanto, os municípios e os segurus e dar em detrimento esse mesmo negócio, essa possibilidade de negócio aos hipermercados e aos supermercados que é o que o Sr. Ministro, portanto, pretende fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça o favor. Não, Sr. Deputado, não é, não é, não deixando eu de me orgulhar de ter participado no lançamento de um projeto piloto, este exatamente de recolha das embalagens em máquinas, em que apenas 23 máquinas conseguimos recolher 15 milhões de embalagens. É de facto muito significativo aquilo que fizemos. É de facto muito significativo aquilo que fizemos. Naturalmente, os 23 locais onde colocámos essas mesmas máquinas, onde, lembro-me bem de uma que existia, lembro-me muito bem de uma que existia e que foi inspiradora para tudo isto, Sr. Deputado, que se localiza no mercado da pova do Varzim, cujo Presidente da Câmara é o Presidente da Lipor. E não preciso mesmo de lhe dar mais de um exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado já ultrapassou o tempo que estava previsto. Não, não, não. Peço desculpa, mas não. Não, mas olha que se não ultrapassou... E 30 segundos aonde? Não são 7 minutos? 7 minutos, sim. Não, 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 não. Aquela contagem é do Sr. Ministro, que eu por acaso até nem parei. Não, mas eu ainda tinha tempo. Peço desculpa. 30 segundos, faz favor. Portanto, isto no campo não está inclinado. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito obrigado. Portanto, retirando os municípios e os temas cruz do sistema, eles vão ter que refletir depois as taxas, portanto, nos municípios. Porque alguém vai ter que pagar, portanto, ou alguém vai ter que pagar os déficits desses mesmos sistemas, dos segurus e dos diversos sistemas. Sr. Ministro, que planos tem o Governo para a reflorestação subaquática através da introdução de florestas de algas, cujos índices de retenção de CO2 são muito significativos? Queria ainda deixar mais uma pergunta, é quando começa, de facto, a época balneária e quando está previsto ser o diploma sobre as regras da DGS, tanto para as praias? E ainda também, mais uma última pergunta, o que vai fazer, Sr. Ministro, para aumentar os índices da reciclagem? Se está disposto a aplicar os bons exemplos que existem em matéria de reciclagem e dar incentivos para as boas práticas, para quem cumpre? Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero esclarecer que, se porventura faltava algum tempo, eram mesmo segundos, porque voltou, veio para o tempo de zero, exatamente por isso. Se faltava, agora inclinou ao contrário, desinclinou. Faz-se o senhor, Sr. Ministro. Sr. Deputado, muito obrigado. No que diz respeito aos incentivos à reciclagem, acho que já respondi na pergunta anterior, quando falei, entre outras coisas, do PS e o throw, daquilo que são agora o aviso lançado pelo PSUR de 40 milhões de euros para a gestão em alta dos bioresídios, daquilo que foi o enorme sucesso relativamente a esta nova recolha seletiva, que é exatamente a dos bioresídios, dos avisos a que as autarquias tão fantasticamente responderam durante o tempo da pandemia e que, em propostas que fizeram, ao aviso lançado pelo Fundamental. Sr. Deputado, relativamente à lei das praias, eu acho aqui uma coisa tão curiosa, eu acho que não dou novidade nenhuma a ninguém a dizer assim, um decreto-lei tem que ser promulgado pelo Sr. Presidente da República, o decreto-lei foi aprovado na quinta-feira, acha que eu sei dizer quanto é que vai ser publicado? O Sr. Deputado está aqui, tem que ser mais cheio possível. Agora, foi aprovado, não é, no Governo, isso foi tornado público e, de facto, os decretos-lei isso no Governo, não nos aprova a quinta, não nos publica a sexta. A regra não é essa. Eles têm que ir a ser promulgados, podem não ser, obviamente podem não ser, e, podendo não ser, mas acreditamos que regras, sendo tão semelhantes às do ano passado, não há nenhuma razão para que não sejam e será publicada em breve. A época balnear há de estar, penso que até já estará assinada, se não tiver assinada está a ser assinada e será publicada esta semana, depende, como também é normal, de município para município. São os municípios que fixam esta mesma data, sem dizer que a maior parte dos municípios escolheu o sábado, dia 12 de junho, para o início da época balnear.